Durante o período colonial no Brasil, a economia açucareira consolidou-se como a principal atividade econômica entre os séculos XVI e XVII. Com o incentivo da coroa portuguesa, foram implementados engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco e na Bahia, devido ao clima propício para o cultivo da cana-de-açúcar e a proximidade com a costa, facilitando o escoamento do produto para o mercado europeu. A produção do açúcar moldou profundamente a estrutura social da colônia. A sociedade açucareira era hierarquizada e dividida em classes bem definidas. No topo estavam os senhores de engenho, proprietários das terras e dos engenhos responsáveis pelo plantio, colheita e processamento da cana. Os senhores de engenho tinham grande poder econômico e social e sua influência política ia além da administração local, pois eles participavam ativamente das decisões importantes da colônia. Abaixo dos senhores de engenho estavam os homens livres e os trabalhadores especializados como feitores, responsáveis pela gestão dos engenhos e pela supervisão dos escravizados. Esses trabalhadores livres desempenhavam um papel intermediário na sociedade, colaborando diretamente para o funcionamento do sistema produtivo. No entanto, a mão de obra escravizada era a base da economia açucareira, com a captura e o tráfico de escravos trazidos à força para o Brasil, milhares de escravizados foram empregados nas plantações e nos engenhos, enfrentando condições desumanas de trabalho e severas punições. A vida nos engenhos refletia a concentração de riqueza e a exclusão social. Os senhores de engenho viviam em grandes propriedades, geralmente compostas pela casa grande, onde residiam suas famílias, e pela senzala que abrigava os escravizados. Essa configuração reforçava a desigualdade social com a elite agrária vivendo em condições luxuosas, enquanto a população escravizada suportava uma vida de trabalho exaustivo e sem direitos. Além da produção, o cultivo do açúcar influenciou costumes e práticas sociais como o surgimento de confrarias religiosas que ofereciam certos apoios espirituais aos trabalhadores. A Igreja Católica, aliada à coroa, estava presente nas vilas e nos engenhos, desempenhando um papel fundamental na própria relação colonial. A estrutura social estabelecida nesse período mudou aspectos importantes da sociedade brasileira que estão ainda presentes nos dias atuais. A Igreja Católica Amém.